Em Nova Lima, 20 horas. Olá minha gente, começando mais uma live, vamos buscar conexão hoje com o nosso entrevistado que é o Pedro Lázaro. Vamos lá, Sabrina Dutra nos acompanhando aqui. Vou apresentá-la oficialmente na hora que o Pedro chegar por aqui. É um prazer, gente, estar aqui com vocês. Uma noite fria aqui, combina com um vinhozinho que está aqui do lado. Aí se dá um quixote aqui. Olha o Pedro! Olha, gente, qualquer semelhança, não com a minha taça de vinho. Aqui, atenção, atenção, quem será o nosso entrevistado hoje? Ele está ao meu lado, ao lado do vinho, da minha taça de vinho, ou ele está lá na Praça JK? Olha a semelhança. O Pedro só não consegue sintonizar ele ali, ó. Ei, Pedro! Olha você aqui, Pedro! Agora eu consegui! Conseguiu? Tá bom assim? Eu pensei que você... Tá bom, tá bom, tá bom. Parece com você, Pedro? O quê? Não? Parece ou não parece? É o quê? Quando eu choque parece... Esse rapaz aqui... É loucura, inclusive. Pedro Lázaro, engenheiro civil, né? Não é isso? Primeiro saúde, né? Saúde a todos nós. Tem que beber a saúde. Tem. Maravilha, tá cortando um pouco a cabeça dele ali, mas... Enfim, tá bom, tá bom, Sabrina? Sabrina aqui nos acompanha. Põe o rostinho aqui, Sabrina. Entra ali, entra no meio ali, ó. Só vi, ó, apareceu a mão. Vai lá. Sabina, entra aí, olha lá. Sabina me aguenta aí, não sei quantos anos, Sabina. Mais de 15. Mais de 15 anos, né? Brincadeiro, tô vendo. Ô, Pedro, prazer, obrigado aí por atender o nosso convite. É gente que faz e acontece se passando por aqui. O nosso objetivo é trazer exatamente conteúdo para quem nos acompanha aí. A gente tem aqui 16 mil seguidores, mas aqui e lá, colar. Então, só uma opção de gente focada em qualidade, em produtos como o seu, que você é tudo de bom. Você tá aí na Praça JK ou daqui a pouco eu vou falar aí do empreendimento da EPO? 28 anos da EPO aí que nos acompanha aqui hoje nessa live. Tá aí do seu lado com o empreendimento que é exatamente, né? É, a edificação. Bandeirantes, bandeirantes. Eu vou, Pedro, vai sair daqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tô, tchau, 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 tchau. Toma uma queijinha ali com a Sabrina e tal. Pedro, de Pedro, de Pedro Leopoldo para o mundo. Ou seja, você começou a fazer arte em Pedro Leopoldo e nunca mais parou. O que foi? Você tomou um choque lá? Que loucura é essa aí? Conta pra gente. Não, na verdade, eu nasci em Pedro Leopoldo, né, Paulo? Então, assim, eu vim estudar muito cedo em Belo Horizonte, passei desde os 15 anos estudando aqui até quase os 30. Aí, quando eu terminei tudo, eu gostava tanto da escola que eu fiquei meio sem saber direito o que fazer, sabe? Se eu não voltava para a carreira acadêmica ou se eu realmente iria trabalhar como arquiteto e tal. E aí eu resolvi voltar para casa, ficar um tempo lá. Eu fiquei uns três ou quatro anos de Pedro Leopoldo. E aí eu tinha um escritório bem pequenininho, assim, uma produção bem modesta para pessoas legais de lá. E a coisa foi acontecendo de uma forma que as coisas que eu fazia por lá começaram a extrapolar. E aí eu acabei... Mas pera aí, antes disso aí, no meio tempo, você andou de carrinho de rolimã lá? O que você fez lá? Brincou de quê lá? O que era lá? Jogou futebol? Você não tem cara que joga futebol, não. O seu áudio está meio baixo, tá? Não, Sabrina. Tá bom? Pode aumentar um pouquinho aí, tá? O meu áudio? É. Vê se você consegue aumentar. Beleza? Alô. Aumentando só. Teste, teste. Fala aí. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Está lindo. Maravilha. Mas aí, de que que você fez lá? De que que você fez lá? De que que você fez lá? Futebol você não tem cara. Apesar dessa altura, você jogou o quê lá? Quando? Oi. Meu pai jogou futebol no Cruzeiro, nos anos 50. E você jogou vôlei, basquete, pra essa altura aí ou não? Eu joguei futebol também, mas... Joguei vôlei, joguei futebol. Eu jogava no gol, na verdade, no futebol, sabe? Que era muito grande. Tinha que ser na lateral, cara. Tinha que ser na lateral, mãe. Em vez de ser com o chiqueiro. Tá ok aí, o áudio? Tá, você tá mexendo muito aí. Mas se você é inquieto, por natureza... Eu tô tentando colocar no lugar certo. O áudio tá legal? Tá legal, tá legal, Jovem? Tá. Então, vamos lá. Mas aí, o que você lembra da sua terra, infância aí, em Pelopoldo? Ah, eu tive uma infância muito legal, sabe? A gente morava numa rua que é bem no centro da cidade e tinha muitos amigos envolvidos. Então, a gente fazia mil brincadeiras de rua. A gente ia muito pra fazenda também e nadava no rio. E tive uma infância, assim, bem típica do interior, sabe? E isso foi muito legal. E, ao mesmo tempo, era uma criança meio chatinha, que gostava de ficar lendo e tudo. E, ao mesmo tempo, gostava de brincar, mas eu gostava mais de música, sabe? De que? De música? Música, é isso? Música, é. Mas vem cá. Isso veio no DNA. O que você traz no seu DNA aí? O seu pai, qual que era o ofício dele? Advogado. Advogado. E também foi jogador de futebol. E jogou fora do país e tal. Jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético. Na época, o Pelopoldo também era um time super bacana. Eu jogou no Pelopoldo também. Minha mãe era uma professora de uma escola modelo. E ela era nutricionista e depois estudou sociologia também. Então, assim... O Pelopoldo vivia muito em torno da indústria sementeira, verdade? É, vivia. Não nessa época, quando era criança. A primeira indústria sementeira de Pelopoldo foi em 76. Aí eu já tinha mais de 15, eu já tinha 15 anos, não, não tinha. Eu já tinha 11, 12 anos, mais ou menos. E aí, antes, o Pelopoldo tinha uma estrutura voltada para o comércio e para a agropecuária. Depois as indústrias se instalaram e hoje a cidade é movida a múltiplas indústrias, etc. Engraçado que ele está dando aqui uma diferença. A imagem dele está sendo partida. A questão do Wi-Fi. Vamos lá, qualquer coisa você muda aí para o 4G. Partida ou 4G. Tá bom. Olha aqui. E aí você vê, Belos Anjos, você fez o quê? Federal, o que você fez? Não, eu fiz Federal e Gerência Civil. Fiz Isabela Arquitetura. e depois fui estudar Filosofia falando do país. E aonde que foi isso? Estudei Londres. Lá em Londres, de vez em quando, me sentia longe daqui. Foi por aí? Foi ou foi? Foi ou foi? Cantava Caetano? Cantava Caetano? Cantava. Não, não, você é Gil, é Gil, gente. Pelo amor de Deus. Isso é Gil. Mas eu cantava, toda vez que eu ia a Porto Belo Road, eu cantava Walking Down, Porto Belo Road, Through La Sauna, Reggae, I'm Alive. E de Londres, o que você trouxe aí dentro da sua bagagem, do seu diário de bordo aí? Não, a estrutura de ter ficado em Londres um tempo é uma história de, sobretudo, manter contato com a base da Revolução Industrial, com uma estrutura governamental completamente diferente da gente, com pessoas muito modernas. A minha relação com a arte e com a moda, elas começaram por ali, porque eu tive contato com coisas tão incríveis nessa produção que eu fiquei muito impressionado com isso, sabe? Então, comecei a estudar e a ter vínculo com esses dois elementos quando eu estava por lá, apesar de antes já ter esse tipo de conexão. Mas, por exemplo, eu vi o Project Sensations, que lançou da minha lista, por uma parte, Sarah Lucas, vi a primeira exposição desse grupo, na Take Modern, e eu fiquei muito impressionado, parecia que a arte estava completamente se transformando e realmente estava. E, nessa hora, você começa a tentar que a arte não simplesmente se transforme em si só, ela se transforma porque o mundo está em transformação, né? Então, os formatos de abordagem começam a ser desmistificados e as pessoas começam a se reorganizar para os novos tempos, né? Isso era o início da Revolução Digital, muito paralelo com o que aconteceu no século passado da Revolução Industrial, né? Então, hoje a gente tem uma Revolução Digital já em consolidação, mas que a gente vive um momento transitório, eu entendo isso, mas que o futuro vai nos dar novos parâmetros e novas referências de viver, que a pandemia trouxe isso muito afloradamente, né? Vamos dizer assim. Pois, essa pauta da pandemia estava lá na frente, mas você, como é um homem que vai lá na frente, você é aquariano ou o que que é? Não, eu sou escorpião. Sagitariano, você vai lá na frente, já adianta a pauta aqui, já vai em volta lá. Qual foi o teu signo? Escorpião. Escorpião? Não é? É. Ou urano, isso é uma sensualidade pura, é um perigo, cara. Super, super, super. Isso é uma bomba ambulante. Bom, vem cá, uma bomba ambulante, é um perigo isso aí, transpira a sexualidade. Agora, vem cá, você é um cara múltiplo, né? Estou brincando com o Nocichote aqui, mas o que você me mandou de base aqui do seu trabalho, as frentes do seu escritório, arquitetura residencial, comercial, cenografia, direção e arte, fotografia, consultoria contemporânea, curadoria, exposições, moda. Isso é multiplex, cara. É uma coisa de louco, cara. Não é verdade, Paulo? Sabe o que eu percebi? Que é o seguinte, quando você estuda arquitetura, em primeiro momento, você é um profissional de planejamento. Você tem um método de planejamento. Pesquisa, análise e síntese. Essa metodologia, ela é muito abrangente. E todas as áreas que eu atuo são desdobramentos das possibilidades arquitetônicas, sabe? E eu percebi, no meu começo de carreira, que eu não queria fazer uma coisa só. Eu queria ter pessoas trabalhando, que quisessem o meu trabalho, de forma onde o meu jeito de pensar fosse conectado com o delas, independente de para quê e o que eles estivessem fazendo. Então, assim, tudo que me chamavam, eu fazia uma pequena coisa de um assunto, aí as pessoas me chamavam para fazer uma coisa grande, absurda, que eu nunca tinha feito. E eu ia e fazia. É um desafio a cada um. Exatamente. Por exemplo, eu fiz uma vitrine que o Aloysio Meirelles, da Azor, me chamou para fazer durante o lançamento do SMS para a telemedicelular. Lembra do SMS? Essa é a mensagem que eu vi. O tempo passa, cara. Meus cabelos que eu digo. Isso foi em 1999. Depois disso, Paulo, uma agência que fazia eventos viu aquele montagem e tal, e ele pegou e me chamou para fazer um super evento para a Fiat, para lançar um carro onde tinha que ter convenções, tinha jantares. Tudo era construído temporariamente. Eu nunca tinha feito aqui na vida. O Renato de Lamarim confiou em mim para cacete, sabe? Porque, assim, ele é a Vanessa, da Guia Marketing. E a partir de então, eu peguei e criei algo que, como eu não participava daquele universo, eu pensei em algo do jeito que eu achava que deveria ser. E, no final das contas, era uma coisa muito inovadora. Inclusive, a Miss Shrek, ela acabou de entrar e ela foi a pessoa que aprovou esse projeto que eu achava que ele ia ser bombado, que ninguém ia curtir e tal. Foi o lançamento do Blood Adventure. Isso em 1901. Agora, me diga uma coisa aqui. O bom gosto... Estava vendo uns vídeos que não vão passar agora, uns vídeos, umas fotografias de seus trabalhos, de sua trajetória. E comentando exatamente com a Sabrina aqui. A Sabrina esteve na revista Bitar há muito tempo, paralelo a Paulo Navarro, a comunicação. E falando do bom gosto seu, nós vamos ver a partida agora, tá certo? Vamos ver o seu trabalho. O que é o bom gosto? A sua inspiração, ela é ter um polimento de bom gosto. Isso aí é Deus só que abençoa algumas pessoas? Como é que é? Eu estou sendo aqui elitista, está te puxando o saco? Como é que você diz isso aí? A verdade é a questão seguinte. O bom gosto, eu acho que ele passa pela coerência, sabe? Pelo conhecimento... A Sabrina já está começando a passar aqui alguns trabalhos seus, tá? Na hora que você quiser fazer uma intervenção, fica à vontade. Mas só o bom gosto. A história do bom gosto, eu acho que ele passa pelo conhecimento. Pela sua história como um todo. Pela cultura mesmo. É, de entender o que é valor e do que é efêmero, do que não tem sentido. Então, assim, eu tenho projetos que eu fiz há 20 anos atrás e quando eu os olho, eu tenho maior orgulho desses trabalhos. Por exemplo, esse trabalho que está sendo mostrado aí, é um trabalho que eu tenho maior apreço por ele. Eu fiz uma concorrência para a FIENG, onde o tema do evento era a identidade brasileira. A identidade brasileira, como falar dessa identidade? E aí eu peguei e pensei em movimentos que eram genuinamente brasileiros. Esse aí é o Minas Trend? É o Minas Trend? Isso é o Minas Trend, em 2011. Foi a minha primeira edição só de 1. E aí a ideia foi... Eu elegi dez grandes movimentos artísticos e culturais do país durante o século XX, desde o movimento modernista, passando pela arquitetura de Neemeyer, pela pintura de Cavalcante vinculada à poesia de Vinícius de Moraes, o movimento concreto, o neoconcreto, o cinema novo de Glauber Rocha, a geração 80 das artes plásticas que foi a retomada da pintura. Volta, porque esse é outro assunto. Volta, volta aí, Sabrina. Aí eu convidei uma série de estilistas, pessoas muito legais, a Liliane Kov, a Marcia da Print, inclusive, que fez um trabalho que é tão incrível. A estamparia dela foi inspirada no movimento concreto, no trabalho de Paulo Maluf, de... Ah, esqueci. É um Maluf que não é o Paulo, no momento me lembrei mais. E ele virou a base do evento inteiro. A Liliane fez esse look aí, essa estampa, que era baseada na literatura de Cordel em função do trabalho do Glauber Rocha, do cinema novo, sabe? Nossa! E aí eu fiz uma... Que viagem, hein? Nossa senhora! Na verdade, é que a arte reflete o momento histórico, não é, Paulo? Ela fala de questões culturais localizadas no tempo. E aí, para falar da identidade brasileira contemporânea, nada melhor que os movimentos de arte que aconteceram ao longo desse tempo. E os estilistas se inspiraram nesses movimentos e criaram estampas. A abertura do evento eram essas estampas e depois ele foi... Essas estampas começaram a ser a base cenográfica do evento inteiro. Foi um trabalho do qual eu vi... Muito bacana! Sabrina, vai rodando aqui para a gente ganhar aqui, que tem muita ilustração aí. Você pode fazer na leitura aí, vou me cortar aqui e me cortar ela também. Tá bom? Andando aí, vamos embora, o que temos? Vamos, porque se não o tempo não dá para falar tudo. Esse trabalho foi um casamento que eu fiz para a Renata, que é uma amiga querida, muito querida mesmo. E ela falou, Pedro, eu queria levar pessoas para um espaço onde elas jamais imaginavam que estariam. Mas que era uma dose de romance também. Mas eu quero que as pessoas se sintam no momento de hoje, num lugar moderno e tal. Eu tinha visto uma instalação na Bienal de Veneza, que era de um japonês, onde ele aglutinava fios de linhas vermelhas e que tinham umas chaves na ponta e que formavam um volume muito incrível. Esse trabalho dele, ele me inspirou muito para produzir esse trabalho, que, na verdade, era um elemento feito no teto, que tem uma estrutura completamente orgânica e uma composição de 65 mil placas de carpete desenhadas uma a uma, formando toda essa estrutura que vocês estão vendo aí. E, nesse momento, eu fiz a conexão com o seguinte, o casamento, ele significa... O amor, ele significa, antes de mais nada, uma construção de uma vida dia após dia. Cada elemento desse, nessa forma orgânica, humana e tal, representava o fluxo de vida que eles teriam até então numa atmosfera completamente inusitada, inesperada. E foi uma... Bacana, bacana, bacana. Sabe o que me impressiona você, que eu conheci um pouco mais durante as edições do Minas Trend? A leitura que você tem, o conteúdo que você tem para ilustrar a sua própria obra. Então, você tem, no bom sentido, um conteúdo mais do que histórico. você tem uma expressão em que ela não se restringe à obra em si, mas ao contexto dela. É, porque, na verdade... Vamos rodando aí, o que temos aí? Esse é um outro trabalho, mas só comentando o que você disse. O que você está falando, na verdade, ele vem porque... Eu tive uma professora na Faculdade de Arquitetura que ela... O primeiro projeto que eu apresentei, eu achava que era a coisa mais incrível do mundo, e ela me descascou. Sabe uma pessoa que fode o seu negócio, do tipo de você? Eu não sou arquiteto, nunca serei, e sou incapaz de tudo. E ela me falou uma coisa muito simples. Antes de gerar uma imagem, você tem que ter um porquê dessa imagem. Essa imagem, ela só tem sentido se ela for repleta de valores que são verdadeiros e simbólicos para você, e coerentes com o que você quer retratar dentro desse projeto. A partir de então, a gente ficou amigo e íntimo para sempre, a Jurema Rougan, então, mulher maravilhosa, e ela me direcionou nesse sentido de compreensão que a estrutura arquitetônica não é simplesmente uma estrutura imagética. Ela é um lugar onde você coloca todas as estruturas simbólicas de jeito de viver, valores humanos inerentes e questões que são fundamentais por viver ou por usufruir ou por perceber. E aí, as histórias são contadas a partir de histórias anteriores. Esse trabalho que está sendo mostrado aí é uma edição do Minas Trends que, assim, tem o maior orgulho dela. Foi o primeiro Minas Trends que eu fiz, que tinha a direção criativa de Mary Arantes, que eu também fiz o showroom dela. A Mary é uma querida, a gente fez uma coisa muito linda. Era para falar de sustentabilidade. O desfile foi feito a partir do imaginário se as ações sustentáveis fossem naturalmente realizadas, se as pessoas entendessem o universo na sua plenitude, como que isso é trabalhado e como isso acontece e as respostas estão todas no dia a dia, como seria o mundo a partir das sensações que as estruturas naturais se revelam e que o grande problema é que o homem luta contra a natureza em vez de se agregar a ela. Então, nessa hora do desfile, começava com uma plataforma que era uma caixa feita em uma tela transparente onde você ilumina por trás, por dentro aí você vê lá fora e quando você escurece por dentro você tem a imagem projetada. E o vídeo do Eder Santos que eram pessoas nadando nuas como se fosse no próprio nascimento era um elemento muito fundamental no sentido de entender a leveza e a naturalidade de lidar com os processos naturais. Então, agora pergunto a você aqui. Eu vou ter que andar mais rápido, senão não desenvolvi. Uma indagação. O artista se preocupa, independente do que ele quer passar, do que se passou ou não o entendimento para aquele que está testemunhando, está conhecendo o seu trabalho, está acompanhando um desfile, num todo, você pessoalmente tem essa preocupação? Ou o cara sai dali, coisa de arquiteto, coisa de louco, não é? Cadê o Don Quixote? Está tomando, comendo ali. Você já fez uma pesquisa? Você está me entendendo, não é? Ou você acha que passa direto? A grande questão do artista, no meu ponto de vista, é o seguinte. É um processo individual, investigativo, uma busca, uma pesquisa incessante com o objetivo de gerar uma narrativa. Essa narrativa acaba se refletindo num objeto estético. Mas esse processo, no meu ponto de vista, é mais importante que o próprio objeto. porque é ele que contribuirá e é ele que vai definir o valor do trabalho. Eu não me considero como artista, eu sou um cara de pesquisa e de geração de imagens a partir de elementos e da minha formação mesmo, sabe? Meu trabalho é de arquiteto. Nesse caso, eu acho que a preocupação em se você faz uma história que tem coerência, ela vai gerar um impacto e uma percepção individual. Cada pessoa vê de um jeito e esse ver de cada pessoa significa que ela foi tocada e emocionada. A partir de então, ela busca o sentido desse assunto ou no universo dela ou no verdadeiro sentido daquele trabalho. normalmente existe em todo o trabalho uma descrição. Mas eu não acho que os trabalhos demandam de legenda não e as pessoas acabam se embarcando nessa história. Isso que está sendo mostrado aí por sinal, Paulo, é um trabalho muito legal. Volta, sai disso aí. Nossa, mãe. Nossa, não deixa eu falar, não. Deu certo, Sabrina? Deu? Deu? Razão aí? Mas eu vou ser rápido. Esse aqui, por exemplo, era um evento que falava de parcerias e mercados. As pessoas entravam, Paulo, nesse lugar, tinham 22 mil guarda-sóis que representavam o seguinte. Eles eram virados no sentido contrário, de cabeça para baixo, com o cabo para cima, que é a atividade que acontece cotidianamente nas nossas praias e num formato muito democrático. Todo mundo ali de biquíni e de sunga, as pessoas não sabem quem são. Elas simplesmente se relacionam pela proximidade ou pela necessidade de... Ou um tromba no outro, peça desculpas. E as pessoas conversam com naturalidade sem nenhuma percepção de questão de raça, de estruturas sociais, culturais, etc. Então era um convite na hora que você tira os guarda-sóis que formam aquela massa cobrindo as areias, e você faz com que eles se coloquem e eles ao contrário. Era o sentimento de colocar essa atividade que existe dentro das relações na praia escancaradas, abertas, de forma que as pessoas trouxessem essa possibilidade de relacionamento natural e de entendimento de diferenças para produzir algo novo, interface entre setores, no dia a dia. Então foi um objeto que talvez foi um dos mais impactantes que o Minas Trânsito teve e com recursos bem pouco significativos e que dizia muita coisa. As pessoas, em primeira vista, achavam lindo e logo em seguida elas procuravam saber o verdadeiro significado daquilo. E era muito compreensível e muito nítido. Nós estamos na sequência ali, eu só vou dar uma chamadinha, dar um recado aqui. Nós temos a parte de residencial sua dele aí, temos também, não temos o Pedro? Tem. Pedro, deixa eu chamar aqui a gente que faz e acontece aqui. Você que mora aí na Praça JK, eu tenho que falar aqui dos 28... Eu tenho uma chegada lá no empreendimento para ver como é. 28 anos aí da EPO, do nosso Gilmar, que eu conheço todas as edificações aqui, exatamente aqui do Vale do Senano onde que eu moro, né? O Lego que foi montado a partir do comercial, mas o que está em pauta aqui hoje para a nossa parceria aqui fala exatamente desse empreendimento que acaba de lançar, que é o Parque Bandeirantes, que fica exatamente na Bandeirantes, entre a Praça Alaska e ali. Está do seu lado aí, né? É um grande alto padrão de qualidade, precisa falar, eu conheço tudo o que é assinado pela EPO. E ali é uma região que eu falo com muita propriedade, porque eu morei ali depois que eu vim do Rio, eu morei ali na Praça JK há muito tempo, eu tenho muita lembrança, porque é um bairro ali que tem família, é um bairro hoje que tem até muita gente mais velha, o Sion, de maneira geral, né? Você tem lazer, você tem comércio. Enfim, eu só tenho boas recordações, boas relações, que é um bairro que tem exatamente esse sentido. E esse empreendimento aí, exatamente da EPO, são apartamentos de quatro quartos, você tem uma metragem de 150 a 296 metros, vaga para três ou quatro carros, né? E é um lugar muito bacana com assinatura da EPO, está convidado aqui, em nome aqui de toda a EPO. Quem quiser conhecer mais os empreendimentos, independente desse aí, é o site epo.com.br. E eu falo isso com boca cheia, porque eu conheço a região, conheço o Gilmar, conheço essas edificações, como estou te conhecendo um pouquinho mais agora, vamos falar de arte também, junto com a EPO, você falar da sua arte aí também, que você pinta e borda aí. Vamos lá, vamos dar sequência que tem aí, Sabrina. Então, é uma coisa que, inclusive, esse apartamento veio bem em cima. Quem executou o arquiteto do interior foi a EPO. Eu tive uma excelente experiência com eles nesse trabalho. Qual apartamento é esse que você mora? Não, esse apartamento que acabou de aparecer. Tá. Quer voltar aí, Sabrina? Não? Não pode continuar, porque o que eu quero falar dele vai mais para frente. É um apartamento que tem 700 metros quadrados. Ele é de uma pessoa que tem uma relação muito forte com a arte. Esse é o hall de entrada. E ela está em processo... O colecionador de arte é uma pessoa que nunca para de colecionar. Ele se estabelece, ele é picado pela arte e, assim que ele se emociona, ele compra alguma coisa. E esse apartamento foi pensado em função de organizar um espaço e veio na minha cabeça um elemento que é talvez o trabalho mais importante dos eventos, que é esse cobalgó que aparece aqui do lado. Todo o desenho do apartamento veio em função dessa possibilidade desse elemento, que inicialmente é um elemento que tem o caráter estabelecido no início da arte etro-moderna no Brasil. Mas, de outras formas, ele já foi utilizado. Na verdade, essas histórias de cobalgóis têm origem árabe. Mas, no final das contas, o que eu quero dizer é que é um hall de entrada de elevadores, depois tem um vestíbulo e depois tem uma sala gigantesca. e esse cobalgóis ficava exatamente em frente à porta de entrada do vestíbulo para a sala. E ele ficou posicionado de forma que você não tivesse contato direto com todo o espaço, que houvesse um processo de descoberta, tanto do morador quanto do visitante. Porque, na verdade, se você chega e avista 360 graus do Belo Horizonte, é de uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço em relação à apropriação da arte no viver, sabe? O apartamento dessas pessoas. E, no final das contas, esse elemento gerou todo o layout e toda a forma de convivência dentro da capacidade de percepção. é uma coleção que, nesse apartamento deles, tem esse trabalho do Zé, tem dois trabalhos do Palatini, tem Frank Stella, tem Amilcar, tem Weissmann, tem Irã do Espírito Santo, tem Sirão Franco. Isso é o que eu estou conseguindo lembrar do momento. E acabou que isso gerou uma atmosfera meio teatralizada em função das sobreposições de cortinas que se abrem e se fecham perante a vista exuberante. a possibilidade de avaliar e de considerar o público versus o privado no sentido de você se recolher perante o seu lugar e, ao mesmo tempo, você estabelecer uma relação do seu lugar com a cidade inteira à medida que você abre esses espaços. Então, esses elementos vazados e transparentes param, agora é outro projeto. Claro. Não acredito que eu queria adiantar aqui porque você, para cada um, você vai fazer uma viagem. Ah, não, se você deixar porque a live tem tempo. Em uma hora eles cortam aqui. Agora, me diga o seguinte, pelo que eu conheço do seu trabalho na linha residencial ou comercial também, você foge um pouco de uma linha minimalista, porque a gente vê que todos os seus trabalhos, se você citando o Zé Benta e tudo, ele é aquecido, enriquecido exatamente com a arte. Você faz essa integração. é até o lema da arquitetura e arte que a gente escolheu aqui para essa live. Você tem uma linha? Tem como definir? Tem como te botar um gesso ou você, entre aspas, engessado? Na verdade, Paulo, eu acho que... Tem estilo, tem um nome, sabe? Essa questão estilística que se coloca minimalismo, ismos mil que existem nesse sentido, no meu caso, é o seguinte, eu penso o essencial. Poderíamos traduzir... O que é o essencial? O que é o básico? É uma história essencialista. O essencial, o movimento essencialista no qual eu me encaixo, que nem sei se ele existe, mas ele seria uma questão estilística para definir melhor o meu trabalho, é aquilo que é realmente necessário com o máximo possível, é o mínimo necessário com o máximo possível de elegância, de beleza e de relação pessoal com essa estrutura objetual que existe aí dentro. Então, é voltado para a essência mesmo de cada projeto, de cada cliente e de cada conceito passado para que eu estabeleça uma relação de imagem. Então, nesse momento, parece que eu estou estabelecendo uma questão que às vezes é mínima, é porque o essencial para aquela pessoa é isso. Nesse apartamento, por exemplo... Pode falar, Paulo? Eu ia perguntar se você... Como é que esse diálogo seu com o seu cliente, você tem um lado psicológico para entender o que a pessoa quer que preencha, que conviva com ela dentro do espaço dela? Ou... Como é que é isso aí? A grande pessoa... Ou tem gente que assusta com o Don Quixote aí de repente? Não, não, não assusta não. Na verdade, as pessoas... Eu nunca procurei um trabalho nenhum assim. Nunca comecei... Nunca fiz uma estratégia de marketing. Nunca fui a uma festa para captar projeto e nada disso. É zen? O negócio é zen? É. Todos os clientes chegaram a mim por terem se identificado com alguma coisa que vi um dia. Tá, tá. Não necessariamente... E nesse momento, o diálogo fica muito fácil. Porque, como eu disse a você no começo, eu fiz uma opção de estabelecer uma linguagem, não um nicho de trabalho. Essa linguagem é uma estrutura de comunicação logo em seguida. Então, as pessoas que chegam até mim, elas já têm... Elas querem que eu faça uma tradição do universo delas perante o meu olhar. Entendi. E aí, a gente vai fazendo essas trocas ao longo do projeto todo. Vamos rodar o carrocélio. Agora, faz uma linguagem mais rápida, senão... Você mandou tanta coisa bonita, não é, Sabrina? Bom, vai dirigindo. a Sabrina aqui também. Ela está com o pôr no ouvido. Mas não tinha o problema, mas não tinha o projeto do ar. Nesse momento aqui, isso é um projeto que é um espaço onde foi produzido uma arquitetura que foi de um apartamento que foi totalmente reformado no sentido de modificação tanto de materiais quanto de estruturas de divisões. Foi uma abertura máxima possível no sentido de abrigar uma coleção de arte de uma pessoa que tem na coleção dela uma referência dos próprios valores. Então, o convívio com esses objetos é fundamental para essa pessoa. Então, o layout é pensado em função da possibilidade expositiva e de convívio com o trabalho. Então, antes de se pensar em móveis e qualquer outra questão, pensou-se em gerar superfícies expositivas e um tratamento de conexão entre esses objetos a serem expostos. E nessa hora, essa coleção dessa pessoa é mutante porque ele tem mais de 130 itens. Então, de vez em quando, eu vou lá e a gente faz uma revisão completa tanto da parte de layout quanto da exposição que existe, que ele quer conviver com outros trabalhos e tal. Bacana, bacana. Existem quatro versões desse projeto. Essa é a última. Tem alguma coisa comercial aqui? Algum projeto comercial? Ou só residencial? Não coloquei nenhum projeto. Nenhum. Não, né? Então, vamos rodar mais rápido aqui agora. Se não, eu tinha atropelado pelo tempo. Esse projeto superlegal, Paulo, que foi uma casa cor. Em 2000, foi a primeira casa cor que eu fiz. E eu fiz... E quando você sai, quando você é inscrito... Tá? Exatamente. Me ajuda na alentura. Ok? Ok? E nesse momento, Paulo, o que eu percebi aqui? Era um corredor que tinha 25 metros, foi o que eu ganhei. Quando você é iniciante, você pega os projetos, você pede, os espaços são mais interessantes, mas os que são menos compensados. Então, era um corredor no ano anterior da casa, tinha 25 metros, e eu resolvi fazer estudos onde você criasse uma atmosfera meio onírica, assim, e de correlações entre objetos de arte, de mobiliário e elementos decorativos. Mas tudo era muito insinuado. Quando você percebe essas cadeiras posicionadas em linha, elas só são as arestas, elas não têm lugar de sentar. é muito mais um estudo da possibilidade da composição e tem um trabalho da Rosângela Renaud lindo em cima e um tapete de seda da Bilé embaixo e tal. Ao fundo tinha essa estante onde a pessoa colocava todos os acúmulos dela, toda a história, e eu desenhei um aparador que não fica em pé, na verdade, ele ficava meio que encostado na parede, se ele se mexesse, ele caía, porque ele só tinha três pés, eram dois cavaletes. nessa estrutura da instabilidade da pessoa, da coleção. E foi um momento, que foi o primeiro momento que eu me lembro em que a Casa Cor recebeu uma coleção de arte contemporânea bem significativa. Muito legal. Bacana. Genial. A barra é genial. Fala aí, genial. Hoje, essas pessoas, na época, eram pessoas simplesmente artistas contemporâneas na sua busca individual. Hoje, são os maiores artistas brasileiros. O Jarbas Lopes, que tem aqueles fusquinhos em Inhotim, a Rivani, que tem uma instalação em Inhotim, a Rosângela, que é uma das maiores artistas brasileiras. E aí vai. Pedro, fora você, quem que você, dentro da sua arquitetura, quem que você mais admira? Quem que é? Que você é fã de carteirinha. Que é genial. Dos vivos ou dos mortos? Pode ser dos dois. Vamos ressuscitar um. Dos mortos, vamos de aleijadinho. Uma das figuras mais fodas da arquitetura e da possibilidade de reflexão de cultura em espaço. Para mim, é Deus. Ele já aleijadinho. E os arquitetos modernistas, o holandês Rem Kohlhaus, eu acho, eu sou muito fã, porque ele pensa a arquitetura no sentido humanista da palavra, no sentido mais humanista do significado dessa dessa vertente filosófica, onde ele organiza espaços e vinculados à tecnologia produzida pelo próprio homem, mas para a utilização pelo ser humano, mas ao mesmo tempo com uma necessidade de provocação e de resposta perante a percepção do trabalho dele, segundo o espectador. E é um cara que organiza a arquitetura de uma forma que eu entendo que é o jeito mais humano de se pensar isso no século XXI. Ok. Vamos rodar aqui mais um pouquinho? Vamos. o que tem mais abrindo? O que tem mais? O que se chama Sala Minas Gerais para a Casa Cor era uma iniciativa da FIEMG e da Casa Cor de dizer o seguinte, quando a Casa Cor começou, Paulo, apenas 5% da produtividade industrial dentro da Casa Cor era mineira e me pediram para fazer em 2013, 20 e poucos anos depois, 25 anos depois da primeira edição, uma Casa Cor que tivesse total, tudo, 100% dos elementos componíveis desse grande espaço, que era um anexo da casa do Oscar Niemeyer, uma 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 história bem complexa. Exatamente, o Leandro. E aí, tudo que está dentro dessa história é tipicamente da nossa capacidade produtiva, tanto da indústria, tanto do artesanato, quanto da capacidade produtiva no sentido da arte, da tecnologia construtiva, dos materiais empregados e esse projeto ganhou o mundo inteiro, Paulo. Ele foi produzido em mais 2 mil sites no mundo inteiro. O fato saíam em sites importantíssimos pelo mundo afora, me trouxe muito, 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 muito retorno, no sentido de que era algo muito diferente em função de ser uma coisa totalmente local. Ali estava refletida os nossos 300 anos de cultura instantaneamente de produção que estava se referindo no final das contas às estruturas industriais daquele momento. Parabéns, cara, parabéns. muito além das montanhas. O que temos aí na sequência, Sabrina? Temos 15 minutos? 15 minutos eles cortam, hein? Olha lá, vou cortar só aqui, dão um choque. Dá um choque para tomar um vinho aqui. Vai tomar um vinhozinho aqui. Esse projeto é o mesmo que eu disse. Olha aí, vai lá. Aqui é mais um projeto voltado para a exposição de arte, onde eu peguei de base para o pensamento uma história de um ladrilho produzido por um grande designer de cerâmicas que temos em Belo Horizonte e no Brasil e no mundo que é o João Grilo, um tapete de uns ladrilhos. só se apertar aí que se desconecta. Já cheguei. E está ok? Está me vendo? Está tudo ok? Está, está tudo ok. Não rendi. Deve ser algum fã. Então, esse trabalho foi onde eu vou... Está cheio de fã, Essa mesa está muito bem. Tem algum fã que você consegue ver? Você pode passar para mim. Olha aqui, aqui, não vou continuar, mas só uma pergunta. Vou contextualizando Belo Horizonte aí no quesito mobilidade, no quesito urbanismo a partir do projeto inicial de Arão Reis, não é isso? Está certo? Acho que é isso. E Arão Reis. Como é que você vê aqui a cidade? Só para variar o tema aqui um minutinho. Como é que você vê o Belo Horizonte de hoje aqui? É uma cidade viável? Eu que moro aqui nesse entrocamento aqui de Nova Lima e Belo Horizonte, eu fico pensando o que vai dar nisso aqui, cara? Não precisa sair o parque aqui. Eu acho que os formatos das zonas de expansão em determinados momentos elas são superestimadas e você tem hoje por exemplo um lugar que poderia ser muito confortável que no futuro para mim as questões de tráfego vão colocar as pessoas que moram nesse lugar de uma forma muito complexa. Por exemplo, quando você percebeu a Bedevila, da Serra e etc. São confortáveis, são edifícios incríveis, tem estrutura de mobilidade interna dentro do bairro muito boa, mas as zonas de acesso às outras áreas em horários de pico são insportáveis. Outra questão... E aí? Você não tem... Não há emplata? O que fazer? Não há emplata, mas só que a plata deve ser pensada quando se está gerando a zona de expansão. A questão é que cria-se, vamos dizer assim, oásis da possibilidade do bem-estar do viver dentro da cidade, mas não se pensa em infraestrutura. A infraestrutura é fundamental antes de se gerar uma zona de expansão. E as pessoas não pensam que aquela aglomeração dentro daquele espaço vai gerar uma determinada demanda de entrada e saída daquele lugar. e essas entradas e saídas elas... Pois é, mas você, como você tem Alphaville, que você também está recebendo um lego lá também de estruturas iniciais, comerciais e tudo para depois os habitantes, os moradores, quer dizer, desculpe, eles literalmente se assentarem e terem ali autossuficiência, médica, hospitalar, educacional. Isso é o futuro. A pandemia não trouxe isso como novidade em termos de segurar a pessoa mais dentro de casa, conciliar o trabalho, o home office com a família, etc. Ou isso é só um sonho de uma pandemia? Isso vai voltar tudo ao normal, o trânsito cheio, as veias, as artérias de Belo Horizonte entupidas, infarto para tudo que é lado. Eu vejo o seguinte, quando você coloca essa questão de você trabalhar, se divertir e você ter todas as funções dentro do mesmo espaço, isso é um legado moderno. Isso é um pensamento de Le Corbusier na Cidade Ideal de 1928, onde ele entendia que a casa não seria mais uma referência cultural, seria uma máquina de morar em função dos movimentos industriais que aconteceu naquele momento. Voltar com isso agora, no meu ponto de vista, é quase que uma estrutura naturalista, porque o bem-estar social e o seu posicionamento perante a mobilidade num país onde o transporte público é completamente ineficaz, você tem em Belo Horizonte, uma cidade que vai se mover dentro de uma estrutura pública de transporte, é um caos. Você tem que pegar, apesar de ter iniciativas recentes que são interessantes, mas no meu ponto de vista, elas deveriam ter sido 10 anos atrás. E o que a gente tem, sobretudo, nesses oases, isso é uma coisa muito restrita às classes mais maiores, de poder atributivo maior, sendo que a maioria da nossa população tem uma demanda por transporte público e questões de reconhecimento como cidadão em função de utilização dessa cidade, que teve um crescimento desordenado nos últimos 70 anos, sendo que ela foi projetada para 250 mil habitantes dentro da Contorno. E isso não é um fenômeno típico de Belo Horizonte, é um fenômeno brasileiro. Mas, perante as demais cidades do país, eu acho que vivemos na melhor cidade brasileira. Eu conheço outras pessoas. Salve, Belô! Salve, Belô! É triste a gente ver nessa semana aqui, só para terminar aqui, a gente vê aí que o próprio tombamento de Niemeyer está arriscado a ser revertido como um patrimônio mundial em função... Você vê o Museu de Arte Moderna em função do descaso das autoridades. Exatamente. Com o que a gente tem, ao contrário da mentalidade europeia que homenageia a própria americana em tudo, aqui o que se tem não se valoriza e é depreciado. Por que também não conciliar ali dentro do ex-cassino também um bar, um restaurante chique, como é todo lugar, um lugar bacana de você interagir? Não, tem que pegar lá. É uma caretice também que é uma coisa... Eu tenho um trabalho, o último projeto que eu mostro foi uma exposição que eu fiz lá no Museu de Jáfrica. Vamos rodar aí? Se quiser pular para eles, esse aí eu já falei sobre ele. Então, vai, vai. Está sabendo qual que é isso? Essa é uma casa... Vamos falar rapidamente. Essa é uma casa que também é de coleções que partem de estruturas desde a arte moderna, chegando à arte contemporânea. Você tem de Portinari a trabalhos como da americana Sarah Morris, Ana Maria Maiolino, Gia Bechara. E são pessoas que têm a compreensão e a sensibilidade desse valor da arte como produção humana, sabe? E colecionam no sentido estruturado pela emoção e pela cultura que têm, não pelo nível cultural, mas é pela capacidade de ser sensibilizado pelo local e pelo valor cultural. Essa é a exposição do museu. Tá. O que passa, Sabrina? O que passa a exposição? Espera um pouco. Deixa eu te contar um pouco sobre ela. Não vai passando tudo, não. Foi no momento em que Pampulha foi... O conjunto arquitetônico foi elevado a patrimônio cultural da humanidade e, em cinco anos seguintes, no caso, em 2021, esse foi em 2016, vai ser feita uma análise de como o poder público reagiu a esse tombamento. Esse tombamento envolve manutenção, envolve formatos de acesso a esse espaço, envolve adequações de uso e, sobretudo, a correlação que eles estabelecem na paisagem. Então, essa exposição foi uma coisa muito legal, Paulo, que foi uma trajetória de falar do porquê da existência desse conjunto arquitetônico da Pampulha e pela relevância que ele tem em função da inspiração que esse movimento teve no barroco de Minas Gerais, sabe? Quando se pensa na arquitetura moderna brasileira, apesar da imagem ser completamente diferente do barroco, mas você tem conexões conceituais que estabeleceram os formatos em função da possibilidade produtiva de cada momento histórico, no barroco de 1718 e a arquitetura moderna do século XX, mas os conteúdos inerentes aos seres humanos que habitam esse lugar e que produzem em nome dessa cultura eram muito coerentes. Dentro desse projeto foi uma exposição feita em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Casa Cosminas, onde a gente fez um tratado que estabelecia as relações desse espaço arquitetônico como objeto e como conteúdo cultural com a arte que ele já abrigou um dia e faz parte do acervo e o design que teve como inspiração, independente do tempo, as estruturas modernistas. Esse edifício não foi feito para ser um museu, foi feito para ser um cassinho, um lugar de se divertir. Ele não tem a capacidade em função de insolação, em função de climatização e de uma série de outras questões. Ele não é um espaço efetivamente para a exposição de ar. Mas ele é um dos edifícios, no meu ponto de vista o mais importante da arquitetura moderna brasileira, porque nesse momento ele estabelece o jeito brasileiro de ser via um momento histórico tecnológico. E aí... Está ótimo, continua? O quê? Não, pode continuar, você tem cinco minutos para o próprio... E foi uma história incrível. Para o próprio Instagram te contar. Fãs aqui não faltam, mas o problema... O bom de entrevistar você é que é uma aula também, você vai aprendendo aqui na escolinha do professor Don Quixote. Don Quixote já tomou um vinho aqui danado hoje aqui, já está bom. Daqui a pouco eu vou chamar o punch olhando. Vou terminando essa história da arquitetura moderna e do patrimônio, eu acho que somos um país muito jovem e não costumamos dar valor àquilo que realmente nos representa e não estamos adaptados a nos reconhecer no passado produzido. A gente vê um objeto, mas não quer saber do que se trata. E dentro dele tem uma carga de cultura e de história e de pertencimento e de conexões estabelecidas entre o passado e as possibilidades do futuro que nos deixa em situação muito complicada perante inclusive o nosso desenvolvimento. Porque um país que não se auto-reconhece e não tem orgulho de si mesmo, que não fala a própria língua bem e que não tem orgulho de falar português, é muito difícil dele chegar em um patamar de desenvolvimento humano adequado, sendo que é um país dos mais ricos naturalmente do universo. Então, eu acho que a grande questão é uma revisão que passa pelas questões políticas, mas antes de mais nada é dessa estrutura. As pessoas estão tão preocupadas em sobreviver que elas não conseguem se emocionar e a emoção é fundamental. No triângulo, ela está pensando no básico, a barriga mesmo, não é, cara? Sim, sim, sim. A espiritualidade, a inteligência fica... Exato. E isso é... E ter acesso e a possibilidade de se... Como eu digo a você, de necessidades físicas, que, na verdade, é um direito coletivo, está na Declaração dos Direitos Humanos, o direito é sobrevivência, e do ir e do vir, etc. Dentro dessa história, se as pessoas tivessem o mínimo, com certeza, o grupo coletivo iria se sensibilizar perante o trabalho do Emaer, perante o Barroco Mineiro, perante o Ardeco de Lourdes, que foi totalmente destruído, e etc., e etc., e a arquitetura pós-moderna dos anos 80 de Alurmaia, de Jô, e eu não sei que dia, até quando isso vai acontecer. Um dos trabalhos do Carico foi demolido do nada. Do Carico onde? Qual o trabalho que você está falando? A Prontã. A Prontã. A onde? A Prontã, tá. A Prontã da Sônia, que depois se transformou em um direito que a gente fez, aquele era um monumento da arquitetura contemporânea brasileira, um dos primeiros momentos onde aquela linguagem foi estabelecida. E do nada aquilo foi de gado no chão. Eu levei um susto quando eu passei ali. Então, assim, é do recente ao mais remoto a produção artística e cultural brasileira, não existe o respeito do público, que instantaneamente não existe no poder público. Enfim. Ô, Pedro, faltando um minuto, eu queria, antes de você, deixar aí a consideração final, agradecer aí mais uma vez você e aos nossos seguidores aí que foram muitos, a Sabrina aqui, ao Mário Moreno, que também está nos acompanhando aqui, orientando, ao bom vinho que nós tomamos, a EPO que assinou aqui exatamente novo empreendimento aqui na Avenida Bandeirantes. Eu vou falar rapidamente sobre a mesma coisa. Então, fala aí, se cortar, não fui eu, não. É o seguinte, a gente conhece há muito tempo, você acompanha o meu trabalho e você é uma das pessoas que lê o meu trabalho da forma mais adequada, porque você me pergunta de uma forma já sabendo do que se trata. Eu tenho profunda intimidação por você e gosto muito de você. Ok, Gido. Recíproca é verdadeira. Todo mundo deixa eu fazer um brinde aqui e a reflexão final sua. Vamos lá? Eu vou dar um golinho antes aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Reflexão final aí. Eu acredito no seguinte, que a gente tem que se perspectiva. À medida que o grupo se desenvolve, seja o grupo local do seu edifício, seja a sua comunidade abrangente, seja a sua cidade, seu país, o bem coletivo, ele reflete instantaneamente no seu bem individual. Não para a gente poder pensar em ações que sejam, que reverberem as possibilidades da evolução humana como um todo. E quanto melhor ficar o todo, para todos os outros será melhor. Para quem já é bem, para quem já se sente bem e autônomo, mas vai ficar mais legal ainda das possibilidades econômicas, sociais, culturais. Porque a cultura é uma grande indústria, nós não lançamos mão da nossa cultura como indústria, por exemplo. Ela se restringe ao próprio... Então, é pensar no todo que o todo faz o seu individual ficar melhor. Eu acredito que a filosofia de vida é isso. Pedro, obrigado por emprestar a sua inteligência, a sua genialidade, e é isso que é o nosso propósito aqui com as nossas lives. Beijão no coração. Obrigado. Até o próximo. Depois vou tomar um vinho, um vinho junto, vou fazer um brinde junto. Tudo. E tudo de bom para vocês. Nunca vi tanto aplauso aí. Você é muito querido, não é? Está ok. Abração. Fica com Deus. Muito obrigado. Abraço, abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quantas pessoas fazem um print. Tchau, tchau. Tchau, tchau.